Já cansei de sofrer por você Se você por perto é tudo errado, é tudo incerto Tô perdido de novo, vou se aprovar de fogo Não dá pra entender você O que fazer se eu não sei jogar seu jogo? Eu me queimo todo, me diz o que eu faço pra te convencer Essa louca apaixão tá no meu coração Eu não vejo outra saída, estou em suas mãos Agora é você quem vai dizer Se essa paixão ficou, vai embora Faço dias e você no pensamento É uma loucura todo esse sentimento no meu coração E você diz que não, mas veio pra ficar Meu coração só quer te amar Mas sem você por perto é tudo errado, é tudo incerto Tô perdido de novo, vou se aprovar de fogo Não dá pra entender você O que fazer se eu não sei jogar seu jogo? Eu me queimo todo, me diz o que eu faço pra te convencer Essa louca apaixão tá no meu coração Eu não vejo outra saída, estou em suas mãos Agora é você quem vai dizer Se essa paixão ficou, vai embora Faço dias e você no pensamento É uma loucura todo esse sentimento no meu coração E você diz que não, mas veio pra ficar Meu coração só quer te amar Essa louca apaixão tá no meu coração Eu não vejo outra saída, estou em suas mãos Agora é você quem vai dizer Se essa paixão ficou, vai embora Faço dias e você no pensamento É uma loucura todo esse sentimento no meu coração E você diz que não, mas veio pra ficar Meu coração só quer te amar Ah, 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 ah Obrigado.